De janeiro a agosto deste ano, o INSS recuperou mais de 13 milhões de reais referentes à devolução de valores pagos indevidamente após óbito de beneficiários. O valor foi devolvido por meio de cobrança administrativa aos bancos pagadores. Todos os anos, o INSS exige que os bancos renovem a senha daqueles que recebem pagamento de benefício para facilitar o atendimento ao segurado da Previdência e melhorar o controle dos pagamentos pelas instituições financeiras. Para mais informações, basta acessar o site da Previdência Social.